Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Ó meus irmãos, estás vós prontos para ser levados ao lar. Pois Cristo vem logo, os seus anjos, vem nos levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão, está meu lar. Vem logo, me buscar. Além com os anjos, quero morar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem, vem me levar ao lar. Vem, vem te levar ao lar. Vem me levar ao lar.